Não sonho de moto, essa moto linda da BMW, zero quilômetro te esperando aqui na Star News. Essa é o modelo S1000RR, uma moto arrojada, uma moto abusada eu posso dizer. Olha o design dessa moto, gente. Além disso, olha o conforto, tem ABS, controle de tração, assistente de marcha, você sobe de marcha sem desacelerar, sem precisar de embreagem. Gente, 69.900 nas cores amarela, preta e prata, pronta entrega, você pode dar 50% de entrada, mais 24 parcelas de 1.695, essa moto é realmente um espetáculo, venha conhecer. E tem também G650GS, com ABS, aquecimento de manopla, protetor de mão, cavalete central, 29.800, ou então 50% de entrada, 24 parcelas de 748 nas cores vermelha e branca. Seguro dela a partir de mil reais. E além disso, aqui na Star News você encontra estoque de seminovas, boutique, peças, acessórios e oficina especializada. Vezfale em 2469, telefone 3332-6540, site starnewsmotos.com.br. E aí E aí Obrigado.